Bom meus amiguinhos, estamos aqui né, como eu havia prometido para um amigo meu, eu tinha comentado com ele que dá para fazer um frango desossado, certo? Então bora, hoje nós vamos trabalhar aqui, vamos fazer um trabalho aqui nesse menino e vamos ver como é que vai desenrolar as coisas aqui, certo? Naquele estilo fênix porta aberta, então aqui nós temos um frango, certo? Vamos pôr esse menino aqui, isso, aqui está o nosso menino frango aqui, um frango, certo? Então, esse frango está aí, normalmente a gente tempera ele e recheia dessa forma, certo? Mas hoje, eu vou mostrar aqui nesse vídeo uma maneira diferente de fazer um frango, certo? Então, vamos tirar os ossos deste frango, certo? Desossar ele, mas não cortar em pedaços, né, separar em partes, né? Tirar os ossos internos do frango para que você fique somente com o frango, tá certo? Então, vamos trabalhar? Bom, temos aqui as coxas, a asa, né, certo? Então, primeiramente, né, primeiramente nós damos uma arrumadinha nele, né, tiramos aí algum excessozinho de gordura, aquela gordurinha que fica aí, ó, né, isto, tiramos a gordurinha, né, certo? Essa, essa partezinha aqui de trás, ó, né, vai fazer um cortezinho assim, ok? Beleza. Então, vamos começar aqui, ó, pessoal, tem essa parte do peito, certo? Então, pega-se aqui, ó, nessa parte aqui, né, deixa o frango nessa posição e nós vamos trabalhar aqui, vamos tirar o osso da coxa, então você pega a coxa aqui, ó, bem na pontinha aqui, ó, nós fazemos uma incisão, vamos liberar aqui, ó, liberar, né, liberar aqui essa, essa parte aqui do osso da coxa, ó, liberar os músculos, né, tem que ter uma faca bem afiada aí, pessoal, né, cortar todos os ligamentos, né, dar uma raspadinha, ó, né, aí, ó, dá uma raspadinha aqui, ó, pessoal, tá vendo, ó, uma pequena raspadinha, cortando todos os ligamentos, né, os ligamentos que fica da coxa, então, separou aqui, pessoal, estão vendo, ó, aqui, ó, né, então, você pega e dá uma pequena giradinha aqui, ó, 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 né, aqui, ó, ó, puxa, olha só, olha só, tá vendo, tá, então, tiramos o osso da outra coxa, certo, vamos tirar o osso da outra coxa, olha, novamente, ó, então, você corta bem na beiradinha aqui, olha, certo, ele tem um ligamento aqui, ó, tem aqueles nervinhos que segura, segura, né, se dá uma pequena raspadinha, e é uma coisa interessante, pessoal, interessante porque, eu falo a verdade, quando eu vi a primeira vez, eu quase que não acreditei, eu falei, mas sai que sai mesmo, e pior que sai, pior que sai, corta todas as, todas as, aí, ó, dá uma pequena raspadinha aqui, então, pessoal, veja bem aqui, ó, certo, olha aqui, ó, tá vendo, tá bem limpinho aqui, então, aqui, ó, você só segura aqui e dá uma pequena, ó, vendo aqui, ó, ó, pronto, saiu o outro osso da coxa, certo, bom, agora nós temos a coxa do frango que já tá sem os ossinhos, né, beleza, agora nós temos que tomar cuidado aqui, vamos achar aqui, ó, vamos pegar aqui, e vamos começar por essa parte aqui, do ossinho aqui, certo, tá, o ossinho do peito do frango, ó, vamos achar aqui o, aquela parte que tem do, aqui do peito, ó, com muito cuidado, isso é um trabalho mesmo, um trabalho assim, bem minucioso, né, certo, olha, só descobre aqui, ó, só a pontinha aqui, a pontinha do, 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 do osso aqui, do osso do peito, né, que no começo dele, não é bem osso, é uma cartilagem, né, pessoal, certo, olha, aqui é mais detalhado, é mais com a mão, tá, você vai, vai afundando com a mão, né, aí, ó, vai trabalhando com a mão, né, pessoal, tem que pôr a mão na massa, certo, tem que pôr a mão na massa, né, e vai liberando, liberando, né, raspandinho, toda, toda a parte que tá do, 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 do osso por dentro, olha, pessoal, por dentro, vendo, aí você só vai liberar aqui, ó, você vai sentindo que ele, que ele, que ele está, liberando, tá, muito cuidado pra não, não furar a pele, né, segurar, furar a pele, lascou, isso, ó, a nossa, a nossa, a nossa ideia é tirar, tirar a carcaça, tirar a carcaça inteira, ó, você vai, 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 liberando por dentro, ó, tá, liberando o máximo, o máximo que você puder, o começo aqui, ó, isso, é uma faca bem afiada, pessoal, aí é só achar, ó, você acha a pontinha do osso aqui, ó, tem uma pontinha do osso aqui, faz um pequeno incisãozinho assim, ó, você já vai sentir que ele vai liberando a carcaça, com muito cuidado, é claro, que a faca tem que ser afiada, né, não sei se vocês estão conseguindo me compreender, ó, você vai liberar aqui só o comecinho, né, e você vai desvirando aqui, ó, rapando o máximo, o máximo que você puder de carne, para que você tire somente, o maior cuidado que tem que tomar, é nessa parte aqui da, da, nessa parte, para você não furar a pele dele, a parte das costas do frango, né, Olha só, pessoal, aqui, ó, aqui, ó, vai liberando, tá, é meio que manual, E vai tirando, ó, O que está ocorrendo aqui, é que nós vamos praticamente virar o frango ao avesso, Olha aqui, pessoal, aqui, ó, se você sentir a parte da coxa, aqui, ó, essa parte da coxa, você corta só o nervinho aqui, ó, olha, Corta essa cartilagem aqui, Para liberar, Liberar as coxas, ó, Você pega aqui, ó, Você vai sentir que aqui tem um ossinho que trava ali, ó, Só cortar aqui, Tá, Tá, E, claro, cuidado, né, Muito cuidado, Isso, liberando, ó, liberou as coxas aqui, Agora é só, só acompanhar aqui, pessoal, ó, Só vai acompanhando, entendeu? Vai acompanhando, Você vai fazendo uma raspagemzinha, Olha, aqui, ó, Né? É, ele é, ele é um pouquinho detalhado, por causa do quê? Tem que ter muita paciência, Paciência para ir descolando, né? Vai descolando, olha, Aqui você vai descolando, Ó, Vocês podem ver que praticamente, ó, Praticamente, Aqui tem um pequeno, Ligamentozinho, né? Estamos saindo com a carcaça, Com a carcaça está quase de fora, né? Aqui, ó, Vamos cortar desse lado, Ó, Vai girando, Vagalosamente, Trabalha um pouquinho com a mão, né? Pode até ter receio de não trabalhar com a mão, né? Pode ter que for escuro, né? Ó, Estamos quase liberando aqui, ó, Ó, Já chegamos no pescoço, lá, ó, Chegamos no pescoço, Vendo? Aqui, ó, Você põe a mão por dentro dele aqui, E, Libera, Libera, Essa outra parte está totalmente liberada, Agora você vai, Liberar, Essa outra parte aqui, Certo? Liberando, ó, No peito do frango, Tem aquele, No começo, É uma cartilagem, Depois de uma pra frente, Tem o osso, né? Isso, Ó, Pode ver que, Nós estamos quase tirando a carcaça, Dentro do frango, né? Certo, ó, Isso, Aqui, ó, Você vai trabalhando com a mão, Com a mão, E vai desvastando, Desvastando toda a carne, Que você achar, No, Aqui na parte do peito, Do frango, né? Certo? Olha aqui, Agora nós chegamos já na parte da, Chegamos na parte aqui da, Do, 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 Ossinho da asa, Ossinho da asa, Aqui, ó, Né? Dá uma pequena quebradinha, E você vai cortar, Vai, Vai, Vai atorar ele aqui, Ó, Então a juntinha, Você, Acha a juntinha dele aqui, E, Você atora essa juntinha, Né? Esse aqui é o ossinho, O ossinho da asa, Da asa, Olha, Olha a asa, Aqui, ó, Essa aqui é a asa, Né? Certo? Então, O ossinho da asa, Aqui, Nós atoramos, Que é, O que seguraria, No caso, O osso, Né? Beleza, Estamos quase com a carcaça, Já, Praticamente, Pronto, Agora tem a outra, A outra asa, Aqui, Ó, Pessoal, Um ossinho, O outro, Que você encontrar, Você vai, Cortar a cartilagem, Olha, Tá vendo? Corta só a cartilagem, Para separar o ossinho, Da junta, Né? Do frango, Pessoal, É um trabalho, É um trabalho, Bem lento, Né? Certo? Bem lento, Mesmo, Né? Aqui, Tem uma parte aqui, Olha aí, Olha aí, Pessoal, A carcaça, Né? Então, Temos aqui, O osso do peito, Né? Aqui, O osso do peito, Ó, Então, Essa parte aqui, Aqui, Seria o pescoço, Né? E, A parte aqui, Certo? Isso aqui, Pessoal, Se não, Não vai desperdiçar, Ele vai lá, Vai lá, Para o panalim, Porque isso aqui, Vai dar o caldo, Para nós, Para nós fazer a farofa, Depois, Certo? Nossa, Mas você carregou o frango, Aí tem um ossinho aqui, Ó, Um ossinho que fica, Que é o ossinho da, Da fortuna, O ossinho da sorte, Ó, Dá uma raspadinha aqui, Para que você não retire a carne do frango, Somente, O ossinho, Né? Certo? Pronto, Mais um ossinho, Que é o ossinho da fortuna, Né? E temos o outro, O outro ossinho, Que é, Aqui, Ó, Aquele ossinho, O ossinho do peito, Né? Né? Esse ossinho, Pessoal, É um ossinho que, Quando eu era criança, Né? Minha avó, A gente gostava muito, De pegar o ossinho, Para, Digamos, Disputar quem ganhava, Né? Certo? Ele é um ossinho, O ossinho do peito, Né? Vocês viram aquele ossinho? Aquele ossinho, Que tem assim, Ó, Tem uma perninha para cá, Outra perninha para lá, É o ossinho do peito, Ó, Então, A gente brincava, Né? Depois de seco, Um puxa para lá, Outra puxa para cá, Quem ficar com a parte grande, Ganha, Né? Certo? Pronto, Então, Olha, Pessoal, Parece estranho, Né? Parece estranho aqui, Ó, Né? Então, Nossa, Que nessa primeira parte, Nessa primeira parte aqui, Ó, O nosso frango continua inteiro, Continua inteiro, Olha aqui, Certo? Ele continua inteirinho, Tá vendo? O frango está inteirinho, Né? As duas coxas, Nós já tiramos o ossinho da primeira coxa, Tiramos o ossinho da segunda, Mas nós temos ainda, Este osso aqui, Que são os ossos da asa, Da colchinha da asa, Então, O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar aqui, Ó, Nós vamos pegar aqui, Vagarosamente, Com cuidado, Né? E vamos chegar nele aqui, Olha, Estão vendo aqui, Pessoal? Tem a coxa, Né? A coxa, E tem o coxinho da asa, Então, Nós vamos chegar aqui, Ó, Nessa aqui, Vamos pegar, Vendo aqui, Ó, Essa aqui é um osso, Então, O que nós temos que fazer aqui? Dá uma cabalitada, Ó, Vagarosamente, E vai limpando, Tem um, Esse aqui, O coxinho da asa, Olha, O coxinho da asa, Você dá uma pequena firmada, Aqui, Ó, Ó, Aí, Ele é mais durinho, Ó, Ele não é que nem a coxa, Normal, Que escapa, Né? Você tem que, Realmente, Cortar, O ligamento, Né? Porque ele não, Não descola fácil, Só, Estamos tirando agora, A coxinha da asa, Dê uma coxadinha aqui, Ó, Ó, A coxinha da asa, Né? Isso aqui é a outra parte, Da, Da perninha, Né? Certo? Então, Pronto, Aqui, Ó, Né? Então, Esse lado, Agora, Nós temos que tirar, Do outro lado, Entende? Aqui tem a coxa, Né? Nós tiramos o ossinho da coxa, Agora nós vamos tirar o outro ossinho, Que tá por dentro aqui, Então, Nós vamos novamente, Achar ele aqui, Olha, Olha aqui onde ele tá, Então, Vê? Aqui, Ó, Ó, É uma cirurgia, Pessoal, É uma cirurgia, Ó, Vai dando uma raspada, Assim, Ó, Nossa, Ó, 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 Olha, estão vendo que ela aparece aqui, ó, parece que se dá uma cortadinha aqui, ó, ó, né, que não é que ele tenha osso, ele tem uma cartilagem forte e aquela cartilagem dá um entendimento de um osso, né, é a ligação de um osso com o outro, certo? Olha, outro ossinho, tá? Certo? Bom, opa, pronto, pessoal, temos aqui o nosso frango, né, tá vendo? Vocês viram que não, vocês estão vendo que ele não tá mudando, né, o frango continua aqui, ó, ó, o frango continua aqui, só que sem, ó, sem os ossos, não tem osso. Aqui nós temos um ossinho, pessoal, que é o ossinho da asa, ó, isso aqui é a asa, né, certo? Então daqui até aqui tem um ossinho, né, então você pode tirar isso assim, tá vendo? Você pega aqui, você vira aqui, ó, vira aqui e cuidadosamente, né, olha, você vai liberando a cartilagem, né? Muito cuidado, ele vai ter um ossinho comprido aqui, você vai cortar esse ossinho, ó, olha, Ele é um ossinho que dá o ligamento, ó, é esse ossinho que dá o ligamento da asa. Agora nós temos o ossinho que faz o ligamento da asa grande, ó. Se você não quiser tirar também o ossinho da, da coxinha da asa, tudo bem, sem problema, ó. Mas eu gosto de tirar, gosto de tirar porque ele fica... Ó, vocês estão vendo que quando dá uma raspadinha, ó, você vai raspando, raspando, aham, porta todos os fiozinhos que tem, ó, olha aí, ó. Depois dá uma pequena quebradinha nele, certo? Um pequeno desencaixa nele, ó, e vai... Tem que ter calma, viu, pessoal? Olha, ó, vai sentindo, ó, não tenha pressa, não tenha pressa para que você não tenha, não vá... Ou cortar a mão, né, porque a faca tem que estar muito afiada, senão ela não dá certo, né? E você vai acabar, às vezes, danificando lá a peça do frango. Olha, pessoal, esse aqui é o ossinho, aquele segundo ossinho. Tem o primeiro, que é o ossinho da asa, a asa, né, o ossinho da ponta. Então, ficamos aí, ó, ficamos só com a asinha, né? Nós temos outro aqui, ó, esse outro aqui. Então, é fácil, ó, você pega e puxa ele para fora aqui, ó, vira aqui, nós vamos achar ele aqui. Ele está aqui, ó. Ele está aqui nessa parte aqui. Olha, é feio, né, quando está despedaçado, o frango fica... Dá a impressão que o frango está sendo despedaçado, mas não dá. Nós já estamos tirando os ossos. A gente tem que ter muito cuidado para não furar a pele do frango. Se você furar a pele do frango, depois vai ficar complicado, porque a pele aqui vai segurar o frango, né? Vai segurar o recheio, né? Pessoal, temos aqui, ó, o frango inteiro, ó, a coxinha, está vendo, ó? A coxinha do frango, a asa e aqui a parte inteira do frango, né? Certo? Agora aqui, ó, o frango está inteiro. Aqui, ó, a asa, as duas asinhas e a coxinha do frango. Então, né, e agora é só nós recharmos, entende? Então, o que vai acontecer? Ó, aqui, ó, nós vamos rechar ele. Olha, ó, então o frango não tem mais osso, pessoal. Aqui é só carne mesmo, né? Certo? Então, é o seguinte. Vou temperar, vou temperar, vou temperar agora esse frango, certo? Tá? Ele está preparado, aqui eu já tinha lavado ele. Nós temos aqui, pessoal, ó, nós temos aqui a... Essa parte aqui que é a carcaça, temos os ossinhos das juntas, né, ó. São quatro ossinhos aí, que são dois de cada asa, né? Dois de cada asa e dois da coxa. Temos os ossinhos da contra asa e temos aqui a carcaça. Todo esse material aqui, pessoal, não vai fora. Esse material aqui é o seguinte. Nós vamos cozinhar ele, certo? Né, pra soltar, pra tudo, lavar, soltar todo o gosto dele na água. Agora, depois nós colamos, né, pra ficar só o caldo mesmo e nós vamos com esse caldo fazer a farofa, né, pra colocar, pra nós rechearmos esse frango, tá? Bom, meus amiguinhos, temos o frango desossado, certo? Aqui inteiro, bonito, já dei uma lavadinha nele, tá inteiro, né? Aí cada um tem o seu estilo, certo? Eu, particularmente, tempero meu frango desse jeito. Mas o tempero é uma coisa muito particular, né? Então, de repente, você pode temperar o frango do seu frango, fazer o seu tempero aí do seu jeito, né? Muita gente gosta de moer o tempero, triturar ele pra ele ficar líquido, algo parecido, né? Eu gosto de um tempero mais granulado, tá entendendo? Então, eu tenho aqui cebola picadinha, bem picadinha, tem o alho bem picadinho, né? O alho bem picadinho, né? Eu tenho o estiro verde com salsinha e cebolinha e a minha pimentinha do reino, que eu não dispenso a pimentinha do reino, né? Tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos fazer um temperinho aqui, certo? Então, vamos fazer um temperinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um temperinho. Então, eu vou pôr aqui, ó. Eu vou pôr aqui um pouco de cebola. Aí, ó. Cebola. Certo? Um pouquinho de alho. Eu calculo aí em torno de uma cebola picada, mais ou menos, né? Um punhadinho de sal. Aí, eu coloco aqui uma pimentinha do reino. Certo? Eu vou dar uma pequena mexida aqui, ó, pessoal. Uma pequena mexidinha aqui, ó. Porque eu, eu particularmente, gosto desse tipo de tempero. Entende? Não é? E nós vamos aqui, ó. De certa maneira, né? Vamos jogar um pouquinho perto, em cima do freio aqui, ó. Por cima aqui dele. Correto? Vamos virar ele. Por mais um pouquinho por cima aqui. Tá? Certo? Agora, como ele está? Viramos novamente. E agora, pessoal, dá para nós pegarmos aqui, ó. Olha só, tá vendo? Então, nós pegamos aqui, ó. E vamos jogar um tempero aqui dentro. Aqui dentro, é o seguinte. Você massageia. Aí, massageia o tempero. Em todos os lugares. Beleza. Porque ele tem, ó. Ele tem, como você tira o ossinho da coxa. Então, você tem um buraquinho, ó. Um buraquinho da coxa. Né? Um buraquinho da outra coxa. Né? Certo? Bom. Aí, eu gosto de pôr mais um salzinho por cima, né? É como eu disse, o tempero é uma coisa bem pessoal, né? Cada um brinca com o seu produto aí. Cada um brinca com o seu frango do seu jeito, né? Eu gosto, como eu gosto bem temperado. Então, eu gosto de testar mesmo. Bem testado. Pronto, menino. Não fique nervoso, que você já está quase. Agora, tu vai dormir um solinho aqui. Vai dormir um solinho aqui, ó. Como eu tirei todo o osso do frango, né? Então, ele ficou meio esparramadão, assim. E ele está esparramadão, e eu temperei ele agora. Aí, qual que é o meu procedimento aqui? Ele vai amanhecer assim. Agora é a noite, né? Hoje é sábado. Tava de noite. Eu vou deixar ele amanhecer nesse tempero, para ele pegar bem o tempero. Para ele curtir bem o tempero, né? Certo? Aí, amanhã, eu vou fazer a farofa, né? E rechear, né? Vou postar em dois vídeos. Um vídeo até essa parte aqui do tempero, né? Certo? E daí, o próximo vídeo, já com ele temperado, nós vamos rechear ele, né? Então, mas para que eu poste aí o vídeo recheado, eu vou ficar aguardando, né? Que ele pegue o slime bacana nesse vídeo aí, né? Então, dá uma força nesse vídeo aqui, onde eu desosseio o frango, para que eu fique animado e poste o frango recheado. Então, se você compreendeu aqui, se você gostou do vídeo, como que tira os ossos das coxas, da asa e a carcaça dentro, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e não perca aí, no próximo vídeo, que eu vou rechear esse frango aqui, né? Eu vou fazer esse frango recheado, pessoal, certo? Né? Então, não perca essa parte aí, correto? E se você está achando bom as receitas do Fênix, deixe seu comentário, deixe sua sugestão de vídeo, né? Os meus vídeos são simples, né? E eu cozinho na minha forma tradicional aqui, tá bom, galerinha? Então, né? Vamos aguardar aí, né? Para nós rechearmos esse frango, mas no próximo vídeo. Até lá! Um grande abraço e... Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Audio Junk 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 Audio Junk